O novo governo francês tem 34 membros, com a curiosidade de metade dos ministros serem mulheres. Era uma promessa eleitoral de Hollande, que já está cumprida. Não há nenhum recorde no conjunto dos países europeus. Apesar disso, está a suscitar atenções e muitos comentários. Nas ruas, as mulheres estão impressionadas com tão vasta representação. Eu fiquei impressionada, realmente impressionada. Existir um poder feminino é realmente importante. Há mais mulheres na Terra que homens, por uma vez encontramos a mesma qualidade, na mesma quantidade. Uma luta que já convence também os homens. Oh meu Deus, é fantástico. Eu discuti isso com a minha mulher exatamente agora. Eu tenho medo que o pretexto seja unicamente a equidade. Era esta a questão que colocávamos a nós próprios, se ele terá posto incompetentes em posições ministeriais. A paridade levada a sério pelos socialistas franceses. O novo executivo tem uma pasta dedicada às questões da igualdade e, naturalmente, vai ser dirigida por uma mulher. Na Javalho Balcaçã.